E aí troca, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, fazer um treinão de peitoral E eu vou estar gravando um pouco do treino pra vocês, beleza? Então, tô fazendo a refeição? Uma refeição de whey, eu consegui, mano Pegando o whey, uma pasta de um cretino, depois de muito tempo, sentar o whey aí na suplementação Com banana e pasta de amendoim, certo? Deixe seu like no canal, se inscreva, comenta bastante Pra que a gente possa ficar trazendo mais conteúdo pra vocês, beleza? Rotina do natural, viva natural, beleza? Então, tomo junto, um grande abraço Tô aqui na academia Beira Rio Fitness, tô iniciando aqui um treino de peitoral Sexta-feira, porque ainda não tinha feito esse membro, né? Essa parte do músculo, então, vou estar gravando um pouco do treino de hoje pra vocês Tá iniciando aqui esse treino vertical, conjugado no crossover Acompanha aí no vídeo, beleza? Doze a quinze lá no superior vertical, na linha e close, eu pago quarenta e cinco Fazendo oito, segurando três segundos E depois oito diretos, quatro séries de restos Pega essa dica aí Eu estou enxida naquele primeiro exercício lá, que a gente tava fazendo conjugado Agora vamos pro segundo, fazer esse treino de quarenta e cinco Continuar martelando na parte superior do peito, beleza? É isso família, mas o treino finalizado Cheguei indo agora, né? Fazendo mais uma refeição aqui E minha última refeição do carbo alto, tá aí, ó O carbo alto tá aí, ó Tá? E o peito tá com na trinca Amanhã já começo a minha rotina Do meu carro de jejum, aí Quem me conhece desde o início sabe Então é isso Começar aí a fazer o processo de cutting, né? Pra já estar vendo a próxima competição, beleza? Então é isso família Encerrando mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Também ter um pouquinho do treino Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau